E como é que é pessoal daqui quem fala é o Shot e sejam bem vindos a uma espécie tipo de um vlog É um vlog informativo sobre algumas cenas que se vão passar agora no canal Portanto é assim, agora tipo o canal vai estar mais ativo, eu vou começar a postar mais vídeos diários Não todos os dias, mas se calhar dia sim dia não Como por exemplo, segundas, depois faço quartas, depois meto sextas e meto domingos Por exemplo assim, mas isso eu vou explicar melhor aqui no vídeo Portanto, eu vou fazer uma espécie tipo de um, por exemplo, segunda-feira, se calhar vou pôr S-table, Skywars Quarta meto SG, sexta meto de minigame qualquer, Build Battle ou uma cena assim No domingo faço um jogo random ou whatever Mas isso depois é tipo, a gente vê, a gente vê melhor no canal Tipo, o que eu também venho aqui dizer mais é tipo o vosso apoio Portanto, tipo, eu não me queixo do feedback que tenho, é verdade, para quem é lá que tem, tipo, é pequeno, é verdade Mas eu não me queixo, eu não me queixo, é sério, eu adoro o vosso feedback, eu estou mesmo na boa, mesmo, mesmo, mesmo Só mesmo uma cena, é que tipo, não parem de apoiar os meus vídeos Porque tipo, mesmo que a gente faça tipo, esse intervalado de S-table, SG, não sei o que Tipo, não parem de apoiar, tipo, apoiem mesmo como tipo Mas hoje eu vejo também o que vocês estão curtindo mais, eu não sei o que E tento dar, eu vou dar o máximo em todos os vídeos que eu vou pôr agora Tipo, o Pedro, para quem não sabe, tipo, é o Raider, que eu não lhe trato como Raider, é Pedro Porque ele é meu amigo, ele deu-me boé na cabeça com o canal Ele disse que eu tinha jeito, que eu poderia ir mais longe do quanto eu estou Eu pensei nisso, mesmo, boé, 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 boé E agora eu estou mesmo, estou mesmo, com o boé, com o mesmo boé dedicado a isto É mesmo o YouTube que eu quero, eu quero o YouTube, a sério Vou agarrar isto mesmo forte, e vou mesmo lutar pelo aquilo que eu quero Portanto, pessoal, é isso mesmo, agora tipo, eu vou, vou estar mesmo a pôr mais vídeos, vou Sei lá, pessoal, eu vou lutar por isto, portanto Só mais uma cena, eu queria também falar, ai meu cabelo Eu queria falar também do Twitter Pessoal, sigam-me no Twitter, porque, porquê? Porque é que vocês têm de me seguir no Twitter? Vocês têm de me seguir no Twitter porque O meu Twitter é a minha vida Entender? Minha vida Eu ides cagar e eu botais no Twitter Iides cagando Tá a perceber? Portanto É assim, sigam-me no Twitter porque é onde eu digo tudo, tudo, tudo Por exemplo, sai vídeo na segunda Antes, antes, um bocadinho antes de sair o vídeo O shot mete a dizer Vai sair vídeo Todas as vezes faço isto Às vezes até dou um bocadinho de spoilerzito Só tipo, às vezes mete a thumb Outras vezes, digo, mete uma foto tipo eu editar, não sei o quê É tipo aquele spoilerzito bacano que vocês sabem O que é que eu ia também, lembrei-me agora Lembrei-me das horas dos vídeos Pessoal, as horas Pois, as horas Eu não tinha pensado nisso Mas agora como estamos de férias Se calhar os vídeos vão ser intervalados Segunda-feira se calhar sai às quatro Na quarta sai às duas Não sei pessoal, e depois as horas Eu vou deixar também aqui Eu aqui no vídeo Aqui no vídeo, aliás sim Aqui no vídeo as horas E os dias dos vídeos em que estão Se calhar depois tipo agora eu Como no meu PC eu consigo fazer umas prank callsitas Umas lives de prank calls É isso E se calhar vou continuar Eu já fiz uma live Até me correu bastante bem Adorei Adorei o feedback Adorei as pessoas que estiveram lá Ajudaram e não sei o quê Já na boa Curti bem E se calhar vou continuar a fazer isso Agora estamos de férias também Portanto não custa nada passar pelo canal do show E ver uma livezita Portanto já sabem manos Isto aqui é muito pequeno Foi só mesmo para avisar isso De agora o novo rumo do canal Do meu twitter Dos vídeos Isto tudo pessoal Portanto pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E fui Fui